Fala, e aí, tudo bem? Bom, quero bater um papo com vocês sobre o que está acontecendo. Tem algumas coisas acontecendo. Então, vamos por parte. Primeiro, a vaquinha. Eu queria agradecer a todo mundo que está chegando. A gente já atingiu 29% do nosso objetivo. Então, se você ainda não nos ajudou, quer nos ajudar, vou deixar o link aqui nos comentários, está fixado. E qualquer ajuda, rapaziada, é muito bem-vinda. Não importa, sabe? Não tem valores determinados. O que você tiver no coração, querendo ajudar e tal, eu peço de coração mesmo, em virtude da situação que eu estou passando. Alguns estão sabendo, outros não estão sabendo. Então, eu vou falar bem por alto. Eu me mudei para essa casa aqui em São Gonçalo, na Trindade, no dia 21 de setembro. Hoje é o dia 21 de outubro, ou seja, está fazendo exatamente um mês. E, assim, o bairro é um bairro muito bom. A casa é uma casa muito boa. E eu dei o azar de cair do lado de um vizinho que não tem a mínima educação, né? O cara bota a música alta, sexta, sábado e domingo, entra madrugada. Ontem, cara, meia-noite e tanto, o cara está ouvindo o Roberto Carlos, né? Eu falei, cara, eu vou ligar para a polícia e... Foda-se, desculpa a expressão, né? Liguei para a polícia, 190. Quando eu disquei, cara, o cara desligou o som. Parece que aí teve uma premonição que eu ia ligar para a polícia, né? Então, o cara não sabe viver em sociedade, tá? A realidade é essa. O cara não sabe viver em sociedade, ele acha que ele tem a razão, né? Eu já botei polícia militar na casa dele, né? O cara, em resumo, né? Baixou a cabeça do policial e depois que a polícia foi embora, aumentou o som, né? Eu já botei boletim de ocorrência contra ele. Agora, dia 23, meu aniversário, eu vou ter que prestar depoimento em delegacia. Vou prestar, tá? Eu quero que ele seja investigado criminalmente, sim. Isso é crime, entendeu? Isso é crime. E tem coisas, né? Que estão acontecendo. Então, por exemplo, ontem uma coisa que a Andressa até comentou e tal sobre, né? Que me levou a uma reflexão, até ameaça eu recebi. Porque quando a polícia veio, né? Saíram o senhor que bota a música alta, acho que a filha dele, a mulher dele. E um cara que deve ser o Genro, eu imagino que seja o Genro, o filho, não sei. E esse cara chegou assim e falou, deixa eu entrar para eu não fazer besteira. Né? Então, o que acontece é... Eu não devei muita fé não, mas isso é uma ameaça. Né? Eu fui ameaçado aqui dentro. Né? A Andressa que chamou a atenção, eu falei, é, ele falou isso mesmo. Então, o que acontece? Eu estou numa casa que eu fui ameaçado, que eu não tenho sossego, eu não tenho paz. Né? Eu trabalho numa pilha de nervos. Cara, qualquer barulho aqui do lado, eu já entro em colapso, entendeu? Eu estou num estado de estresse tão grande, tão grande, tão grande, que eu não estou dormindo. Né? Não consigo dormir mais. Então, estou numa exaustão enorme, sem dormir, entendeu? E eu não sei o que fazer. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está chegando com a vaquinha, tá? Porque, pô, eu estou saindo em um mês, a multa é alta para eu sair, mas eu não tenho condição. Né? É a minha família que está em jogo, é o meu trabalho que está em jogo. Daqui a pouco, rapaziada, eu perco, né? O que eu omegiei a minha vida inteira por conta, né? De um... Desculpa a expressão, de um imbecil, de um ignorante. Né? Porque é isso que é. Né? Então, não é à toa que ele vai responder na justiça, né? Eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou procurar as autoridades. Ele duvidou, né? Eu gravei, eu tenho as provas, entendeu? Cara, é tão idiota, né? Que ele me deu munição pra fuder com ele. Desculpa a expressão, mas é essa a realidade. É o que eu vou fazer com ele. Então... Preciso sair daqui, né? E vou deixar a minha lembrança pra ele. Quando a polícia bater aí, meu irmão, ó. Entendeu? Literalmente. Então, desculpa eu estar falando palavrão, porque eu estou estressado mesmo com isso. E o que que acontece, rapaziada, é... Eu já tô procurando casa pra sair, né? Então, minha prioridade é apartamento, mas hoje pintaram três casas dentro de condomínio, né? Aí já é outra história, porque eu creio, né? Que condomínio de casa também tenha, né? Regulamentações, né? Deus dará. E assim, rapaziada, as três casas são em Jacarepaguá, tá? Então, eu entrei em contato com uma corretora, eu vi uma casa, e aí ela respondeu, ela falou, é geminada. Eu falei, hum, quero não, né? Ela, não. Eu tenho outras duas no condomínio que não são. Aí me mandou. Então, tá dentro do meu orçamento, tá? Não são aluguéis caros, né? Eu não posso pegar um aluguel hoje, sei lá, de 1.700, 1.600, porque, cara, eu vou quebrar se eu fizer isso. Então, eu tenho que ficar na faixa de 1.400, 1.500, no máximo 1.500. Então, essas casas com condomínio estão abaixo. Obviamente, são casas menores do que essa, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, cara, eu preciso sair daqui. Então, até perguntei de barulho, ela falou, ó, o condomínio é super tranquilo, eu moro no condomínio. Então, isso já é um ponto positivo, porque a gente consegue ter um contato com a corretora meio que de perto. Eu não preciso, literalmente, ir, né? Pra escritório resolver e tal. Eu moro ali, né? Então, qualquer coisa, é só uma fulana, não sei o que, não sei o que lá. E, assim, cara, as casas, né, elas estão num ponto que eu não queria ir, tá? É, assim, eu até penso em Jacarepaguá, mas eu queria ficar no fervo de Jacarepaguá. Essas casas estão numa área mais retirada. Eu já vi na internet, né, ficam lá Taquara, tá? Não vou entrar em detalhes de endereço, não. Mas, assim, já vi as pessoas falando muito bem da localização, né? Aliás, é, Taquara e Curicica são dois bairros de Jacarepaguá, Pechincha, também e Freguesia, que eu não vejo ninguém falando nada, assim, ah, é perigoso, é isso, aquilo é o contrário, vejo as pessoas elogiando na internet. Então, talvez meu caminho seja, de fato, ir pra Jacarepaguá, né? É, o interessante é que Jacarepaguá tá perto da Barra e, pra mim, em termos de trabalho, né, eu acho que é bom, porque eu, né, fui fazer cobertura no Parque Olímpico, a sede da minha empresa tá no Leblon, então, da Barra pro Leblon é perto. Então, eu fico assim, cara, pode ser interessante, sim. Né, talvez até mais do que o Meyer, se for por esse lado, né? Eu não sei de distância, mas eu acho que Jacarepaguá tá mais perto do Leblon do que o Meyer, imagino. Então, tô vendo, né, vou ver essas casas, vou marcar um apartamento também pra ver, com outra imobiliária. e, assim, meu irmão, meu objetivo é sair daqui o quanto antes. Eu não tenho mais condição pra ficar nessa casa, nem, né, física, nem emocional, não dá, eu não aguento mais ficar aqui. Hoje, né, eu conversei com meu irmão, meu irmão mandou um e-mail pra imobiliária, né, solicitando uma reunião pra ver o que a gente pode fazer, até em relação à multa, mas, né, eles estão irredutíveis. Toda vez que eu falo com eles, não, não tem como, não tem como ceder e tal. Então, o que que acontece é... Meu irmão tá querendo ir lá comigo, né, pra gente sentar, conversar com o corretor, ver o que pode ser feito, né? E o corretor fala assim, ah, eu não sabia, eu não sabia do barulho, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, né, ele diz que não sabia, mas ele fala, né, que... A dona do imóvel, pelo menos ele falou isso, né, na frente do meu irmão e da minha namorada, que a dona do imóvel é que nem uma mãe pra ele, a mãe do imóvel, quando eu cheguei aqui, tava na casa do lado, que é dela também, que tava um fuzoeiro danado de música alta pra cacete, a mulher nem quis falar comigo, né, eu achei curioso que quando ela me entregou as chaves, enquanto eu esperava o Uber, ela trocou ideia, ela foi simpática, gentil, nesse dia, né, eu falei, ah, dona do imóvel, meu irmão, senhora, senhora, você pode me dar o número da luz pra gente passar? Ah, daqui a pouco eu dou, né, vou passar pro João, estou com pressa, entrou no carro e foi embora e a música tocando, né, então, o que que acontece é, com certeza essa mulher sabe do problema que ela tem, né, e assim, rapaziada, eu vou ser bem sincero, é... Eu vou esperar, né, uma decisão da imobiliária, ver o que que eles vão fazer, eu já comuniquei minha saída daqui, né, então, já comuniquei que eu estou buscando outro imóvel, inclusive hoje eu fiz proposta numa casa em Bento Ribeiro, que eu vi, tá, perguntei se o dono aceita, vamos ver o que que vai ter de resposta, né, mas assim, não é uma prioridade pra mim essa casa, não, não curti muito essa casa, não, mas num caráter emergencial, né, pode ser uma solução, mas assim, é óbvio que antes de assinar qualquer coisa eu vou bater lá, né, quero saber como que é e tal, e hoje eu vou falar sobre isso também. Então, o que que acontece é... Eu tô no desespero, catando alguma coisa, né, já falei, ah, eu não vou ficar na casa, eu quero ver a questão da multa, quanto que fica, bota no papel, não sei o que, não sei o que lá, né, eu fiz a conta, eu sei qual é o valor, mas eu quero que ele me diga qual é o valor, né, e assim, rapaziada, é... A gente, né, a gente vai tocando barco, né, então, vamos ver o que que a imobiliária vai falar, dependendo do que a imobiliária falar, meu irmão, aí eu vou expor, de fato, o endereço, né, eu vou expor, de fato, a empresa, né, eu vou falar o que que aconteceu, como que eu fui tratado, né, sabe aquela história do reclame aqui, eu vou fazer no meu canal, eu já fiz com tantas empresas, né, porque eu não posso fazer com um imóvel problemático que entra no mercado, né, as pessoas alugam, né, e se ferram, né, então, dependendo do que eles decidirem, né, vai rolar uma parada que talvez nunca mais alugue essa casa, até por conta da credibilidade que esse, né, que vos fala, digamos assim, tem no YouTube em relação ao mercado imobiliário, eu vou expor, de fato, né, a casa ficar não sei aonde, não sei o que lá, né, se bem que já me acharam aqui, né, tem gente que já sabe aonde eu moro, né, por pouco tempo, mas o que que acontece, é isso, rapaziada, então tô buscando, né, uma alternativa pra sair daqui, fato, não quero mais ficar nessa casa de jeito nenhum, entendeu, não tenho condição emocional de ficar aqui, já fui ameaçado aqui, hoje, quando eu conversei com meu pai, né, eu olhei, né, cara, o cara esquece, né, que eu tenho dois metros de altura, então eu consigo olhar pro muro que divide a minha casa da dele, eu consigo ver o que ele não vê, né, tava falando com meu pai, eu só vi um cotoquinho, né, o algodão, porque ele tem cabeça branca, encostado no muro, né, ou seja, o cara tava tentando ouvir a minha conversa com meu pai, né, aí eu falei, cacete, cara, que eu tava falando com meu pai sobre mudança e tal, eu disfarcei, entrei, entendeu, ou seja, eu não tenho nem liberdade dentro da casa, né, é, eu vou ser bem sincero, é, cara, eu só não revido, entendeu, porque, porra, eu vou processar o cara criminalmente, entendeu, mas que dá vontade, entendeu, de revidar, porra, de fazer uma merda, sei lá, jogar um cabeção de negro no telhado, alguma coisa assim, sabe, dá, mas assim, eu não posso dar munição, né, se eu vou processar o cara, eu não posso dar munição pra ele me contra-atacar, né, realidade é essa, então é aquilo, rapaziada, a gente tem que contar até 10, ter paciência e jogo de cintura, entendeu, e isso é difícil pra cacete, eu às vezes quando eu vejo, né, briga de vizinho, aí, pô, acaba em tragédia e tal, eu fico assim, cara, eu, 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 hoje eu consigo compreender, né, é, o porquê disso acontecer, entendeu, cara, é um inferno, eu nunca tinha vizinho ruim, hoje eu tenho, né, eu tenho uma peste, mas assim, é, é isso, né, então, a gente, né, quinta-feira eu tô indo pra casa de Andressa, é, pedi pro meu irmão dar um suporte pra minha madrinha, cara, se depender de mim, eu não volto mais pra essa casa, tá, eu, só no dia da mudança, é, eu tava até conversando com minha madrinha sobre ficar direto na casa de Andressa até encontrar minha casa, né, e minha madrinha, não, foi favorável, então, não tenho condição de ficar aqui, entendeu, e eu até falei com minha madrinha, pega Cícilo, vai pra casa do meu irmão, ah, não, eu aguento, cara, minha madrinha tá num estado de nervo enorme com essa situação, ou seja, não tem noção de como que minha madrinha tá, né, minha madrinha tá com medo, né, de, em resumo, eu juntar um grupo, me comer na porrada, ou, né, pegar uma arma, me dar um tiro, me desovar em algum lugar, entendeu, minha madrinha tá desesperada, aliás, eu moro perto de Argem Catarina, né, eu não sabia que a Trindade era vizinha do Catarina, se eu soubesse, nunca teria entrado aqui, porque é perigoso pra cacete, mas assim, é, é lá que o nego joga, né, dizem, né, que desovam as pessoas, ruas, então a madrinha tá até com medo disso, né, ela não sabe quem é, né, ela fala assim, a Dina também não sabe quem eu sou, né, então, cara, situação desesperadora, né, e eu já fui ameaçado, fui, fui ameaçado, né, isso também vou falar na delegacia, então é isso, rapaziada, é, queria agradecer a todo mundo, se você puder me ajudar, cara, qualquer quantia, eu agradeço, entendeu, realmente eu tenho que sair fora dessa casa o quanto antes, né, eu peço mil desculpas por estar aqui falando sobre esse assunto, cara, é horrível, mas infelizmente, sabe, é uma realidade a qual eu estou passando, né, e, cara, eu não tenho esse dinheiro pra sair daqui, entendeu, então, qualquer ajuda é bem-vinda, sabe, e vocês estão, porra, estão sendo fundamentais, né, nesse processo, né, de que eu consiga, né, de fato, voltar a ter paz, né, porque, de coração mesmo, o que eu passei, né, no Rio, em Petrópolis, né, um terço do que eu estou passando aqui, a casa aqui não tem problema, a casa em si, a estrutura do imóvel não tem, até agora não apareceu nada, apareceu cupim andando aqui na parede, né, eu até falei, ah, deixa essa porra aqui, entra aí dentro e coma tudo, entendeu, pensei assim, sabe, apareceu hoje, uns três cupins, eu nem tirei, entendeu, é, então, tipo, assim, é, mas também aquele cupim que não é o cupim de solo, né, aquele cupim de asa, de calor, né, aquilo ali vira cupim de solo, eu acho, eu não sei, não sou biólogo, não, mas aquilo só come madeira e coisa pequena, né, então, casa é outro tipo de cupim, é outra coloração, é bem diferente de cupim, isso é de concreto, de parede, né, mas é, é isso, sabe, então, nem sei porque eu falei de cupim, rapaziada, a cabeça tá tão ruim, mas eu tô, é aquilo, eu tô precisando de sair daqui e agradeço a todos vocês, valeu, um abraço.